Bom, Léo, eu vou tentar te explicar de maneira simples. Primeiro, você vai entrar no seu Instagram, pelo PC, vai acessar o seu perfil. E lá você vai aqui nos seus seguidores, em quem você tá seguindo. Pronto. Aí aqui, você vai apertar no botão direito do seu PC. Aí vai aqui aparecer inspecionar. Pronto. Aqui, você vai em console. E aqui em console, eu vou colocar o código que eu já tenho. Tá? Então eu vou apertar um OK. E ele vai começar a desseguir automaticamente. Aguarde. Aí, ó. Tá deixando de seguir. Não, vai desseguir mais tu. Vai desseguir tu, ó. Pera aí, ainda. Agora vai desseguir o Michael. Por aí vai. É isso. E aí Obrigado.